Noites febris, tempos gentis e eu já fui tão feliz Mais do que eu quis, mais do que eu pude querer Era Copacabana Loucas paixões, tantas canções, eu já tive ilusões Momentos bons e hoje com meus botões Penso que nada mais me engana Foi num tempo em que era tudo demais Tempos atrás, que mera folgaz Sonhos de paz e promessas banais Mera fumaça que a vida desfaz Igual a um puro Havana Caminhando pelas ruas assim Dentro de mim nem penso ao que vi Penso que a vida nem sempre é ruim É só o enredo de um alfoletim A vida é simplesmente humana Era Copacabana Foi num tempo em que era tudo demais Tempos atrás, que mera folgaz Sonhos de paz e promessas banais Mera fumaça que a vida desfaz É só o enredo de um alfoletim 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 Legenda Adriana Zanotto